Bom, meu nome é Camila Rodrigues e a gente veio fazer o curso para começar uma parceria nova com a consultoria em Pelotas. A Ana Daniela de Saboia e o curso nos ajudou a ter um norte de saber como a gente vai começar e quais os passos que a gente tem que seguir para ser um sucesso na cidade. E fora dela também.